Música Blog do Baena TV, diretamente do buffet Samir no bairro Barcelona em São Caetano do Sul acompanha a prestação de contas da Prefeitura Municipal Por aqui, já o prefeito José Ulricho Júnior, secretários, também o presidente da Câmara, Tite Campanella para este evento que você confere a partir de agora O chefe do Executivo detalhou as principais ações realizadas neste semestre especialmente obras, programas e serviços que conduzem São Caetano do Sul para a retomada social e econômica, cumprindo os projetos inseridos em seu plano de governo Nós temos entregas de curto prazo, agora estou falando para os próximos 30 dias Nós vamos entregar o Parque Matarazzo, tão sonhado parque, que está liberado Falta aí detalhes finais, ligação de energia, mas enfim, já com data estabelecida para ser entregue à população O Atende Fácil Saúde, o mais moderno equipamento de saúde não hospitalar da região do ABC, vai ser entregue ali na Avenida Goiás, também nos próximos 40 dias O complexo educacional do Santa Maria, o antigo, chamado Antigo Eda Montuarelli que abriga agora duas modernas novas escolas E ainda o centro de terceira idade no bairro da Fundação Eu deixei aqui os quatro principais Tem uma série de outras entregas que estaremos fazendo nos próximos dias Mas essas de fato são as que modificam aí e que cumprem compromissos assumidos conosco, por nós nos últimos 24, 30 meses da nossa cidade E agora a gente conversa com o prefeito de São Caetano do Sul José Auríquio Júnior, acompanhado da primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do município Denise Auríquio, uma boa noite a todos É um prazer falar com os dois aqui neste evento Casa cheia, prefeito, para acompanhar essa prestação de contas do primeiro semestre, não é? Desse seu primeiro ano, serão três anos Você até que falou aqui dos quatro anos em três Eu queria que você falasse da importância dessa prestação de contas semestral inicialmente Olá Baena, primeiro é uma alegria revê-lo e falar com seus internautas Eu tenho já essa tradição de prestar contas do mandato Semestralmente a gente presta contas E esse semestre aqui tem muita importância Porque, embora é o terceiro semestre da administração É o meu primeiro semestre que eu voltei para a prefeitura Por questões óbvias que já discutimos do ponto de vista jurídico Então eu acho que isso traz transparência Traz aí uma aproximação com a sociedade Você vê, a casa estava cheia hoje Muita participação da sociedade Sociedade civil, entidades de classe Isso traz não só a transparência necessária Que isso os órgãos de controle já exercem Mas traz também, como eu falei, uma proximidade E a gente poder ir deixando a população informada dos acontecimentos Dos bons e dos difíceis Nós tivemos aqui, durante essa prestação de contas Quatro pontos cruciais Que são desafios para o município E eu não diria só para São Caetano Para o município, para o Estado, para o Brasil e para o mundo Nós falamos do ponto de vista educacional, de saúde, econômico e social Que daí tem muito a ver a presença da Denise aqui também Eu queria que você fizesse aí um apanhado desses quatro setores Olha, você foi certeiro Na verdade, são os quatro segmentos que o mundo está sofrendo Nesse momento de Covid controlado ou pós-Covid Que para agravar ainda ganhamos uma guerra E absolutamente toda guerra é desnecessária Mas essa, enfim, de uma infelicidade gigante Mas nós estamos tentando aqui do ponto de vista local Ter intervenções sociais Seja através do terceiro setor Do Fundo Social de Solidariedade Da própria intervenção direta da Prefeitura Junto aos seus munícipes Enfim, nós estamos tentando um conjunto de ações Para mitigar o sofrimento que de fato é enorme Por parte da sociedade Gerar emprego e renda Cuidar da saúde das pessoas A parte econômica, que é a preservação do emprego Geração de novos pós-trabalho De renda, de oportunidade para as pessoas Que está faltando muito Então a gente tem incentivado o microempreendedorismo individual Os cursos do Fundo Social de Solidariedade Enfim, todo um conjunto Que de fato tenta não resolver Que seria pretencioso da nossa parte Mas minimizar Trazer um pouco mais de acolhimento De abraço A esse povo que tem sofrido tanto Na educação, que era a maior preocupação nossa O programa de retomada da educação Vai indo de vento em polpa A gente conseguiu implantá-lo Em tempo record Com uma resposta muito boa A equipe de educação tem feito um trabalho gigante Todos os colaboradores da educação A resposta está ótima Lançamos o Pro Saúde Fila Zero Você estava lá É um programa também inédito Com um investimento muito grande Que a gente quer nos próximos 180 dias Está trazendo uma compensação Desses mais de 20 mil procedimentos de saúde Que estão represados por conta da pandemia Denise, e seguindo essa linha O Banco de Alimentos também é muito importante Falando de fundo social Enfim Sim, o Banco de Alimentos Teve um desenvolvimento muito grande Hoje nós estamos conseguindo atender Indiretamente quase 8 mil pessoas Através de 66 entidades Então nossa meta é ampliar Essa arrecadação de alimentos E distribuir para mais entidades Com o desafio de cumprir Quatro anos de governo em três Já que assumiu este mandato No final de 2021 A URIQ chamou atenção Para um risco iminente De desequilíbrio fiscal e financeiro Nas contas municipais Devido a dívidas Contraídas pela Prefeitura Nos anos de 2015 e 2016 Junto a CPTM A Companhia Paulista De trens metropolitanos E ao INSS Que somadas Ultrapassam os 270 milhões de reais Quero deixar o alerta a vocês Que nós estamos falando aí De dois riscos eminentes Que podem produzir Verdadeiramente uma bomba fiscal Na cidade Nós vamos conferir agora o trecho Em que o prefeito Auriq Apresentou novidades Para o futuro de São Caetano do Sul O que estava no plano de governo E já está aí sendo detalhado Como entregas A curto, médio e longo prazo Nós estamos deixando Em execução Todos esses itens Que vocês estão vendo aqui Estão absolutamente Em execução De um planejamento Que é planejamento Arquitetônico Planejamento orçamentário Planejamento operacional Mas todos esses itens Que vocês estão vendo aqui Estão em andamento Que são compromissos assumidos No nosso plano de governo Talvez até com um cronograma Atrasado Em função de tudo Que nós já falamos aqui Anteriormente Mas que a gente pretende Ao longo dos meses Ajustando esse cronograma Para que se cumpra Ao longo dos 48 meses Dessa administração Que encerre 31 de dezembro De 2024 São eles O pronto-cárdio São Caetano Um equipamento Moderno Versátil De pronto-atendimento Ao morador De São Caetano do Sul Durante 24 horas por dia 7 dias por semana Um pronto-socorro Cardiológico Um novo complexo educacional Assim como esse Que nós estamos entregando No Santa Maria Nós vamos entregar No bairro Pauara Justino e Paixão Um complexo também Educacional Esportivo e cultural Que fará Que fará Não tenho dúvida Um preenchimento De uma lacuna Muito importante Na integração Desses três fatores Na nossa cidade Dois novos parques Não vou falar nada Aqui agora Mas posso garantir Para vocês Que São Caetano Ganhará Dois novos parques Parque no espaço Tamoio Onde era o antigo Clube Tamoio E uma ampliação Do parque linear Da avenida Presidente Que é Vamos implantar Já estamos iniciando A implantação De um modal viário Nós vamos criar Uma malha Ciclovias E ciclofaixas Que vão integrar Os dois troncos Maiores da cidade Querem de Goiás Ligando ao terminal O rodo ferroviário A maioria dos bairros De São Caetano do Sul Por vias secundárias E a construção De três novas unidades De saúde da família Uma no centro Uma no bairro Santo Antônio E uma no bairro Nova Gerte E ainda Um novo centro De terceira idade Para o bairro Nova Gerte Vamos ainda Implantar Duas ou três Novas escolas De educação infantil Já estamos iniciando Múltiplas obras De drenagem No combate às enchentes Com novas galerias E o primeiro piscinão Do bairro Da fundação Já decretamos Utilidade pública Inclusive O local Onde será Construído O primeiro De dois piscinões Que nós vamos fazer No bairro da fundação O projeto Novo centro Que requalifica O centro da cidade Editais de licitação Já estão na rua Construção de uma nova Praça Cardeor do Verde Construção Do boulevard Na rua Santa Catarina E a implantação De um novo Equipamento urbano Junto à estação Rodoferroviária Em parceria Com a iniciativa privada Vamos ampliar O contingente Da guarda civil Municipal E continuar Ampliando os investimentos Em tecnologia Da segurança Como uma parte Da frota renovada Da guarda municipal O nosso centro De gerenciamento De emergências E outras ações E a continuidade Do programa Refundação Que nós pactuamos Com a cidade Em 2019 E que vai A pleno Vapor Dependemos ainda De uma série De operações De crédito Mas O carro-chefe O implemento Social Já está Em andamento Concluído Uma grande parte E com perspectiva Já de avançarmos Esse ano ainda Na questão Do controle E combate As enchentes Deixe sua mensagem Final pós-prestação De contas Auric E se quiser complementir Eu queria aproveitar A sua audiência Baiana E deixo aqui Uma mensagem Não só da prestação De contas Mas do aniversário Que se aproxima Da cidade 28 de julho 145 anos De São Caetano Que nós Da administração pública Eu, a Denise A minha família Os meus colaboradores O nosso grupo de trabalho Vamos continuar Com todo esforço E afinco E dedicação Todos os dias Do nascer Ao pôr do sol Não tem sábado Não tem domingo Fazendo o máximo Que a gente puder fazer Para melhorar A vida das pessoas Que tem São Caetano Como sua cidade E eu tenho Um compromisso meu Não é por causa Da política Por causa da eleição Que é mais um mandato Não É um compromisso meu Enquanto pessoa Com o futuro Dessa cidade Denise, obrigado Obrigada a você Boa noite a todos A gente se vê Acesse as redes sociais Do blog do Baiana 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 Legenda Adriana Zanotto